O governo lançou o relatório anual da Secretaria de Educação Básica de 2021. O documento faz uma radiografia das ações para o cumprimento do Plano Nacional de Educação. O documento apresenta 52 ações realizadas no Sistema Educacional Brasileiro em 2021, desde a educação infantil até o ensino médio e a educação de jovens e adultos. São 102 páginas, em versão impressa e digital, que tratam, por exemplo, de políticas educacionais, uso pedagógico das tecnologias e ampliação do número de matrículas. Só na preparação para o novo ensino médio, que deve começar a ser implementado ainda em 2022, foram 900 horas de formação e a expectativa é que 506 mil docentes sejam capacitados. Ele traz de forma sintética um resumo de cada uma das iniciativas. Ele é trilíngue, português, inglês e espanhol. E ele também faz a vinculação dessas ações com as metas do Plano Nacional de Educação. De acordo com o MEC, a maior parte dos trabalhos apresentados no relatório continua em vigor em 2022. O investimento total nas ações realizadas no ano passado ultrapassa um bilhão de reais. A gente está falando de um universo, para que se tenha uma ideia da magnitude, de 46 milhões de alunos na educação básica, sendo 38 milhões na rede pública. 178 mil escolas, sendo 137 mil públicas. E mais de 2 milhões e 190 mil professores, sendo 1 milhão e 700 mil da rede pública. Então, a educação básica, em sua maioria, é a educação pública.